E durante a entrevista coletiva, o ministro da Fazenda também falou sobre a situação econômica do país. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que a inflação do país está sob controle. A inflação a cada mês está sendo menor do que do mês anterior, então ela está caindo. Em abril foi menor que março, ou em maio menor que abril, e assim por diante. É importante que cada mês ela seja menor. Então, com certeza, em junho ela será menor do que maio. Guido Mantega também afirmou que o Brasil não vai deixar o dólar se valorizar em relação ao real. Isso porque o país tem reservas cambiais de mais de 370 bilhões de dólares e pode utilizar este dinheiro para conter a valorização da moeda americana. O Banco Central e o Ministério da Fazenda estarão atentos para evitar exagero de volatilidade sob o câmbio. Portanto, o câmbio não flutuará mais aqui do que está flutuando em outros países, porque nós vamos evitar esse aumento de flutuação. Nós temos muita bala na agulha para fazer isso. Então, temos muitas reservas, como nunca tivemos antes. Temos muitos dólares em carteira. Outro assunto abordado pelo Ministro da Fazenda é a análise do governo brasileiro sobre a possível decisão do Banco Central americano de retirar os incentivos de 86 bilhões de dólares colocados a cada mês na economia do país. Caso isso ocorra, na opinião de Mantega, os investimentos no mercado financeiro poderiam migrar dos países emergentes, como o Brasil, para os Estados Unidos.